Aqui no Baile de favela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela, hoje, hoje só vai dar ela E porra tem Joga, 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 joga Tô vai jogar, tu vai jogar calcinha avança Com fogo na buceta porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim, tu vai jogar calcinha vossa Com fogo na buceta porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim, tu vai jogar calcinha vossa Olha pra cara da sua amiga e fala assim a noite é nossa Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sabe o bandido do Panconde Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dos menor que vende droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Dos menor que vende droga Sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca Hoje, hoje só vai dar ela Aqui no baile de favela Hoje, hoje só vai dar ela 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 Que porra que tá aí? Jaga, 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 jaga Posso? Jaga, 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 jaga Fala com a minha mão, caralho Posso? Fala com a minha mão, porra Hoje, 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 hoje é o nome do homem